Música Pra você que é uma mula Os irmãos biologas acabam de lançar Os novos padrinhos Batendo pro shopping Hahahaha Afinal, se é pra comprar Meira, compra a nossa Hahahaha Você tem aquela voz chata Que fica roncando no sofá Igual uma betoneira Eu tenho Então dê pra essa Velha filha da puta Passaria pro sono Pra banda Hahahaha Rico em formigas Ela vai querer mais acordar De tanto fazer Ai que gatava Que gatava Hoje eu descobri Que a minha vovó É um doce Hahahaha Só lembra o sono profundo Se tomar Vai acordar com a boca cheia de família ladrão Hahahaha Também temos de bolonha O bolo deee Astronauta Maconha Hahahaha Bolacha Bolo de caçada Boliche Bolo de peixe Boludo Bolo de peludo Bolinha Bolinha Bolo de menininha Bolo de menininha Ai você menininha Ai que menininha E você? Eu? É, você! Você toma Gatorade, não toma? É claro que eu toma! Toma e não comei! Chega dessa viadagem! E agora chegou o Machoade! Machoade é noventa da patata e poraca! Dá pura cerveja! Afinal, é pina de macho! É cerveja! Toma essa merda aqui, ó, boiolinha! Ai, para! Eu não vou tomar isso aí! Você sabe, eu sou homossexual na Machoade! Mano, o quê? Descobri pra que serve um pi... Sério? Você não sabe! Dá pra fazer sexo com a mulher! Não! É só colocar o pirulito na chatinha! É o pepizinho que entra, o pepizinho que sai! Ai, eu quero! Ai, eu quero! Ai, gostosa! Tem xoxota aí? Tem xoxota aí? Vamos fazer sexo aí? Ai, eu sei o que você quer! Ai, que gostosa! Se beber, não dirija! Mas se beber e dirigir, leva cinquentinha pra tomar na vaga! Agora, pensou em ração? Pensa o Champ Dog! A única comida de cachorro, feita de cachorro! Ah, 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 ah! Mas se ouve a lada na rua, diga a Champ! Ah, 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 ah! Colabore com o meio ambiente! Por que você passa o dia inteiro cheirando o cu? Não vai fazer diferença! Como é cachorro morto, né? Ah, 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 ah! E ainda, Champ Kids! Cadê mamãe? Cadê papai? Eu não tenho! Champ! Porque só Champ é... Champ é! Se você comprar todos esses produtos, você ligar para 0.800, e o pai da mãe me atirar a janela 666, você ganha inteiramente desgrátis o Mac Michael Lanche Inferiço! Por favor, eu gostaria de um Mac Michael Lanche Inferiço! O lanche que você não come, e sim, ele come você! Amo muito tudo isso! E ele ainda vem com o secado do Michael! O que é possuir 3 incríveis acontecimentos de Douglas? Ixi, que da hora! Aí, Michel, aproveita e tá com 12皇as em pilots! Ai, ihihihi... Ixi, que da hora! Ixi, que da hora! Tchau, tchau.